O Centro de Reabilitação Animal recebe animais em situações de fragilidade e procura com tratamentos adequados devolver-lhes o normal estado de saúde, no sentido de promover a adoção de cães e gatos que são recolhidos pelo município de Gaia. Periodicamente realiza campanhas como no último dia 29 de fevereiro, no sentido de lhes poder encontrar uma família de acolhimento e ser, portanto, adotados. O Terras de Gaia foi acompanhar este processo. Este centro desenvolve a sua atividade em parceria com organizações não-governamentais e procura sensibilizar a população para a atual problemática do abandono animal. As campanhas de adoção animal servem essencialmente para a sensibilização da população, além da adoção dos animais, que é extremamente importante, encontrar-lhes uma nova casa e adotantes responsáveis, portanto, doutores responsáveis. Servem essencialmente para estar para o centro de reabilitação animal se encontrar aberto, fora do horário de funcionamento normal, portanto, ao fim de semana, para que uma maior fasquia da população possa ter acesso às instalações, conhecer os nossos animais, conhecer o nosso trabalho e sentir-se um bocadinho mais tocada e sensibilizada pela causa animal. Eu acho que a nossa população portuguesa está cada vez mais sensível à causa animal. Infelizmente, também, há muita gente com problemas económicos que deixa de ter condições para tratar de ser um animal, portanto, ou que muda de habitação para uma habitação em que, às vezes, o animal que tem não é tão fácil, portanto, não se adapta da melhor forma, mas, acima de tudo, acho que as pessoas estão muito sensíveis à causa animal, estão muito preocupadas com, portanto, com o destino dos animais e acho que começam a ser bastante sensíveis ao nosso trabalho. Claro que não é a 100%, mas a grande maioria, sim. Os animais de companhia são cada vez mais importantes na sociedade atual, contribuindo de forma visível para o bem-estar e qualidade de vida dos seus tutores. Apesar deste centro de reabilitação não poder ser considerado uma clínica veterinária, cuida dos animais segundo o protocolo de qualquer instituição de saúde e tratamento animal, com o devido acompanhamento. A realização é obrigatória, poderá ser feita em centro de atendimento médico veterinário, em que possa ser efetuado o recobro, normalmente em hospitais. Nós aqui fazemos pequenos tratamentos médicos conservativos, mas não é o objetivo de um centro de recolha oficial funcionar como uma clínica veterinária. No entanto, os animais não ficarão sem tratamento por isso. Portanto, se não pudermos fazê-lo aqui, encaminhamos para um centro de referência. Estas iniciativas são importantes para envolver a comunidade em causas nobres como esta, ajudando animais abandonados a encontrarem um novo lar e uma nova família. Precisa de um amigo? Já sabe onde se pode deslocar. Se procura um amigo para a vida, venha visitar o centro de reabilitação animal. Temos aqui imensos animais à espera de uma casa. O centro de reabilitação animal de Gaia espera por si de segunda a sexta-feira. Se quer ajudar, a decisão é sua.